Hahahaha! Hahahaha! Bem-vindo a Summoner's Rift. Eles lhe saudarão como heróis. 30 segundos para a liberação das tropas. Sou tão atemporal quanto a guerra. Isso não é um mero massacre. É a minha obra magistral. Mesmo aqueles que nada têm podem dar suas vidas. A guerra revela o que há dentro de nós. Verdadeiros guerreiros nascem em si. Verdadeiros guerreiros nascem em si. A guerra é o que há dentro de nós. A guerra foi eliminada. Hesitação é morte Não haverá retiração Se derrotam Hesitação é mortal Hesitação é mortal Hesitação é mortal Número 1 Um aleado foi iluminado. Supere a fragilidade do sujo. Deixe o medo se tornar fúria. O inimigo foi eliminado. 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 O que é que eu te descrever, Mocuana? Eu sei o que explica o coração dos homens. Sua equipe destruiu o motor. Sua equipe destruiu o coração. Eu te deixo de ser um corpo. Não, não. Eu vou te desculpar. Eu vou te desculpar. Você é um homem. Você quer dizer que eu vou te desculpar? Eu vou te desculpar. Eu vou te desculpar. Eu vou te desculpar. Eu vou te desculpar. Invencível 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 Mas, até a maior parte dos nomes. É tão infelicido! Você não respeita. Implacável! Mentário! Implacável! 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 Um aliado foi eliminado. Double kill! Dois pedidos! Verdadeiros guerreiros nascem. Tchau, tchau. Maneado, sonho iluminado. Maneado, sonho iluminado. Supere a fragilidade de sonho. Desiste. Maneado, sonho iluminado. Maneado, sonho iluminado. Supere a fragilidade de sonho. Maneado, sonho iluminado. Maneado, sonho iluminado. Sua equipe destruindo. Maneado, sonho iluminado. Maneado, sonho iluminado. Maneado, sonho iluminado. Maneado, sonho iluminado. A CIDADE NO BRASIL 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 Sou tão atemporal quanto a terra. Destemunhe a verdade. Supera a fragilidade de sua vida. Sua equipe destruiu uma torre. Deixe o medo se tornar fúria. Sua equipe destruiu um inibidor. Sua torre foi destruída. Sua torre foi destruída. Double kill. Me saltarão como heróis. Dioqu ideias. Pelo kindness. No kill. Se a torre foi destruída. Tchau, tchau. Tchau.